Boa noite seguidores do Jornal do Gaiense, estamos aqui no Vila Baleira Hotel, na cidade do Fuchal, onde amanhã o Coimbrões vai defrontar a formação do Marítimo B. Esta é uma iniciativa inédita do Jornal do Gaiense, já acompanhámos várias vezes as equipas do Conselho de Gaia em deslocações a outros pontos do país, mas é a primeira vez que estamos aqui a acompanhar esta formação aqui, esta deslocação à Ilha da Madeira, um jogo que o Coimbrões tem pela frente, mais um, neste Campeonato de Portugal, é referente à 12ª jornada e a formação treinada então por Cabe de Jaló tenta sair da zona de despromoção que é o local onde neste momento se encontra. Eu estou acompanhado do Diogo, o Diogo Ferreira, estamos aqui os dois a fazer este trabalho, para além da reportagem do jogo tem também a componente de fazer perceber a vocês, leitores, o que é que uma deslocação às ilhas implica para uma equipa, por exemplo, como o Coimbrões, uma equipa que não é profissional, uma equipa do Campeonato de Portugal e isso poderão ficar a saber na edição do próximo sábado quando ela chegar às bancas, com toda a reportagem que estamos a fazer aqui ao longo destes dois dias. Mas vou passar já aqui ao meu colega, boa noite Diogo, estamos aqui, o que é que está para dizer sobre esta deslocação aqui à Madeira e como é que para já estás a ver este primeiro dia, a equipa chegou, estás já ali a descansar, como é que estás a olhar para estes promenores? Sim, em primeiro lugar, boa noite a quem nos está a ouvir e de facto os promenores da viagem vão ser tratados na edição impressa, mas há que dizer que se nota um bom espírito grupo nesta equipa do Coimbrões, apesar de um bocadinho de turbulência na viagem, mas penso que para já correu tudo bem, cumpriram também todos os timings, aquilo que estava previsto e nota-se uma equipa que está motivada para este encontro contra o Marítimo, sabendo que o Coimbrões parte da décima posição com 13 pontos e o Marítimo está um pouco colocado mais abaixo, tem apenas 5 pontos, portanto também o lugar do Coimbrões não está aqui em causa, mas obviamente esta equipa gaianse pretende subir na tabela classificativa e vem precisamente de 3 resultados em que não perde e com 2 vitórias antes deste último empate com o Simfães em que estiveram a vencer por 2-0 e depois acabaram no segundo tempo por permitir e também face à qualidade do Simfães chegar a esse 2-2 que gura um pouco aquelas expectativas que o próprio Coimbrões foi criando ao longo do jogo, uma vez que o Simfães também está melhor classificado. Sim, até porque o Coimbrões está numa boa fase, coincidência ou não, com a entrada de Cabi de Jaló é a melhor fase que o Coimbrões atravessa, são 5 jogos à frente desta equipa do Coimbrões por parte do Cabi, onde somou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e se nós olharmos para esse empate e para essa derrota, para além desse resultado com o Simfães, a derrota com o Camacha em casa, o Coimbrões estava também a vencer por 2-0 e acaba por permitir a revir a volta, não foi com o Camacha, foi com o Machico, acaba por permitir a revir a volta para 3-2, portanto nós olhámos para isto e o Coimbrões se tivesse vencido esses jogos teria mais 5 pontos e estamos a olhar também por uma série muito competitiva, porque neste caso em vez de estar na zona de despromoção estaria no quarto lugar. Exatamente, sim, sim, a proximidade também pontual faz semelhar qualquer equipa que esteja a disputar esta série B e há esse ponto importante que é consistência, fiabilidade, que cada equipa tem neste campeonato. Vemos o Lessa lá em cima muito seguro, mas depois há aqui um conjunto de equipas que nos próprios jogos têm a nuance, os próprios Simfães obviamente apanhados, talvez desprevenidos por essa presença que o Coimbrões conseguiu ter no primeiro tempo, mas depois naturalmente também conseguiu imposto. Mas falando sobre esta equipa gaiense, temos o Coimbrões que se apresenta também neste momento com 13 golos marcados, mas 20 sofridos, portanto também na vertente defensiva, tem algumas dualidades, como também testemunhámos logo no primeiro jogo disputado no Parque Silamatos esta temporada contra o Salgueiro e depois também contra o Alverca, isto porque nesta temporada o Coimbrões já andou na Taça de Portugal depois de uma campanha extraordinária no ano passado, sabem que consegue não só a subida e tendo disputado também a divisão da elite, que até a época passada era o escalão mais elevado, conquistou a Taça AF Porto. Daí para cá houve muitas mudanças na equipa e também como falámos de treinador, mas aonde podes nos guiar por essas mudanças. Sim, pronto, se calhar é esse início menos positivo, o Coimbrões começa com 3 derrotas consecutivas, se calhar vem daí, a equipa vinha numa dinâmica de vitória, acaba o campeonato, sai a maioria do plantel, apenas um jogador na altura ficou, que foi o Alisson. O central, curiosamente, é uma baixa para este jogo, não está alusionado, e mais tarde chega então o Vinícius, lateral esquerdo, lateral extremo, ele faz o corredor todo esquerdo, mas ficou só um jogador e isso pode ter também conduzido àquele mau início de campeonato, onde a equipa andou muito tempo nos últimos lugares. Este fim de semana, com este empate, a equipa voltou à zona de despromoção, porque na jornada anterior tinha vencido e tinha saído precisamente dessa zona, mas esta mudança técnica trouxe também, se calhar, outro ar, outra forma de estar aos jogadores em campo e tem trazido, tem dado frutos, o Coimbrões tem somado mais pontos nestes últimos 5 jogos do que nos outros jogos todos até aqui, estamos na 12ª jornada, portanto é um ponto positivo. Olhamos também para o lado do Marítimo, porque o Marítimo é uma equipa B, sabemos que as equipas vezes que têm equipas nos campeonatos profissionais, pode haver sempre alguma alternância, não é do interesse do Marítimo certamente que esta equipa deixa aos distritais, amanhã a equipa do Marítimo joga, portanto não é muito provável que venham jogadores da equipa principal à equipa B, portanto será um ponto a favor do Coimbrões esta ausência, porque pode, portanto sabemos que os jogadores que estão na equipa principal têm outra experiência. E até lá está, há aqui uma diferença, enquanto que temos 18 jogadores do Coimbrões disponíveis também para este jogo, pelo menos também nesta comitiva, do lado do Marítimo temos potencialmente mais de 30 atletas, inclusive jogadores que têm feito precisamente vários jogos na equipa principal e, por exemplo, dou aqui um nome, o Francisco Gomes, já com 7 jogos pela equipa principal, mas que esta temporada também veio duas vezes à equipa B, portanto são jogadores, atenção, do Marítimo, muito jovens, que as idades sempre a rondar os 19, 20, no máximo 23 anos, mas depois podem ter estas participações de jogadores que são um pouco mais velhos e que trazem esta experiência. E o caso paradigmático é mesmo de Cristiano Gomes, que já leva então 11 jogos, nos 11 que o Marítimo B realizou e também 3 assistências. E depois está aqui esta diferença do facto do Marítimo B obviamente ter de jogar também com estes jogadores que são mais jovens. Do lado do Coimbrões há gente mais experiente. Desse lado até se destacaria pela idade o Nelson Monteiro, mas está a lesionar e já poderemos falar sobre isso. Mas deixa-me dizer de uma vez, porque estávamos a falar de resultados e falei dos golos fritos e golos marcados. O Coimbrões consegue aqui uma coisa que é melhor do que o Marítimo B. O Marítimo B sofreu sempre golos ao longo destes 11 jogos. Já o Coimbrões não sofreu nem contra o Machico, vitória por um zero, contra o Marco. Zero, portanto a jogar fora na jornada e também com a pendurada. Também por um zero. Se há aqui um fator em comum também é este golo marcado. Mas consegue pelo menos ter aqui 3 jogos dos 11 já realizados sem sofrer golos. Portanto, de um certo ponto de vista falávamos na parte inicial até defensivamente ser sólido e ter essa consistência. Mas é isso mesmo que também estava a referir. Nos últimos jogos isso tem sido mais conseguido e obviamente que depois é importante também ter jogadores que vão marcando. Uma vez que já temos 9 marcadores diferentes nesta equipa do Coimbrões. Só para terminar também com esta questão dos dados. O Marco Grave e o João são, e que eles têm mais golos de 3. E esta que é uma temporada também muito importante para Marco Grave. Tendo também o peso, de facto, e o Jónio pode me concluir ou não, do ano passado o Coimbrões ter gente que fazia muitos golos. Mas principalmente Mateus. E Marco Grave acaba por herdar também esse peso de responsabilidade. Sim, há aqui alguns jogadores que fariam a diferença, como o Mateus, como referiste e bem, foi jogado para a Tailândia. Temos também o Neemias, que esteve previsto começar a temporada aqui no Coimbrões, mas que acabou por não fazer. Foi para a Liga 3 para o Villabredense. Portanto, são baixas de peso. Eram dois homens-golo para esta equipa do Coimbrões, que fariam muito jeito aqui, principalmente neste jogo, até porque estamos a falar de um jogo que vem no seguimento de um empate a duas bolas, onde o próprio Cavie Diallo refere o facto do plantel ser curto. Portanto, estamos a falar de uma equipa que tem 18 jogadores, tem alguns lesionados, por exemplo, o Alisson e o Souza, penso que são mesmo baixas. O Alisson é mesmo baixa para este jogo, não vai jogar, nem viajou com a comitiva. Referiste há pouco o Nelson Monteiro, ele viajou com a comitiva. Pode haver aqui alguma, pode ter havido alguma melhoria e é sempre um jogador importante. Sim, há sempre aquelas surpresas, os funcionadores também vão tentar deixar, mas vamos ver até o último instante, porque percebi mesmo que há aquele cuidado também, a gestão que tem de ser feita. Sim, e isso pode, pode, e tudo isso pode ter influência no jogo de amanhã. Vamos já entrar nesse capítulo, portanto, é um jogo entre duas equipas, eu não vou dizer aflitas, porque o Coimbras neste momento não está, está apenas a dois pontos do Alpen Dourada, que é a primeira equipa acima da linha d'água. O Marítimo sim está mais aflito, é penúltimo classificado com cinco pontos. O que é que nós podemos esperar deste jogo amanhã? Sim, de facto há uma coisa curiosa, que é, se calhar, como temos aqui a equipa jovens, e aquilo que também se perspetiva, é que sejam jogadores rápidos, com bastante energia. Talvez quem conseguir ter a bola mais tempo pode sair beneficiado, mas é sempre uma situação riscada. Temos visto que nesta temporada, portanto defensivamente, o Coimbras pode vacilar um pouco quando há ataques que obriguem a defender nas costas o espaço que têm e que deixam para o guarda-redes, mas depois à frente também conseguem ter uma boa chegada, ou seja, uma equipa do Coimbras que certamente joga ali, junta nesses setores, se mantiver essa consistência pode ser útil para o ataque. Temos, obviamente, de perceber se a nível defensivo vão estar bem, porque os jogadores do Marítimo são bastante velozes, bastante jovens, com muita energia, e depois também, se há pouco falava dos marcadores do lado do Coimbras, deixa-me dar-te aqui a indicação que Isnava, um jogador que nesta temporada já leva quatro golos pelo Marítimo B, e é um jogador que também tem sido, nesses jogos, proponderante, porque, de facto, com quatro golos há aqui uma grande cota à parte do número total de dez golos marcados que a equipa do Marítimo B tem, portanto é preciso, no caso de ele ir a jogo, de estar atento também a esse tempo. Muito bem. Este vídeo serve como antevisão para os nossos seguidores esperarem um pouco ou perceberem um pouco aquilo que o Coimbras vai ter amanhã pela frente. O jogo é às três horas, no estádio, no campo da Imaculada Conceição, onde joga normalmente o Marítimo B. O Gaianse vai fazer apenas relato, reforço, que por motivos regulamentares os jogos do Campeonato de Portugal não podem ser transmitidos, a não ser pela plataforma dos próprios clubes. Neste caso vamos ter relato, sem imagem do jogo, mas não vamos deixar de vos levar todas as incidências deste importantíssimo desafio para a equipa Gaianse, esperando que consiga levar daqui os três pontos e ganhar um balão de ar fresco nessa luta pela permanência e saída da zona onde se encontra. A título de curiosidade, realtar só que com o Coimbras viajou também o Beira-Mar, joga aqui na Madeira amanhã à mesma hora frente ao Machico. No Beira-Mar já tiveram oportunidade de ver o treinador António Oliveira, já passou pelo Valadares durante algum tempo. Há também um jogador gaianse, David Santos, com passagens pelo Canelas e pelo Oliveira do Douro, que esteve depois na vitória de Setúbal e entre outros clubes. É jogador do Beira-Mar e também viajou com a equipa. Foi um encontro interessante, as duas formações acabaram por se cruzar e ter momentos ali… Sim, e mesmo no próprio avião estavam bem próximos daqueles que estavam ali, o segmento de futebol… Sim, mas houve um clima ameno e os jogadores conversarem nos grupos, aliás como deve ser o desporto no geral. Exatamente, e independentemente do resultado entre as duas equipas, porque já houve então este confronto, precisamente com a vitória a pender para o lado do Beira-Mar, na altura 3-1, mas um convívio, convivição. Como dizia Johnny, de facto é aquilo que melhor se leva também do desporto e do convívio para o lado das partes ali. Claro, e como o António Oliveira disse, foi um jogo muito difícil para o Beira-Mar, apesar dos números poderem expressar outra coisa, dentro do campo não foi assim tão fácil. Nós vamos ficar por aqui nesta antevisão, foi um gosto fazer este vídeo para vocês, esperámos ter esclarecido algumas das vossas dúvidas sobre aquilo que pode esperar amanhã e marcámos então encontro para o dia de amanhã, a partir das 15 horas da tarde, onde poderão assistir no Facebook do Jornal Gaians, ao relato do jogo, reforço mais uma vez que é importante para não criar confusões em vocês, sem imagem, apenas com a narração da partida e reforçar a edição do próximo sábado, onde poderão ler toda a reportagem sobre esta deslocação do Coimbrões aqui à Ilha da Madeira. Despeço-me, marcando encontro com vocês e desejando-vos um resto de boa noite sábado. Obrigado, e é mesmo isso, está lançado o convite para que nos acompanhem no relato, que certamente será interessante também de seguir, e todas as emoções vão passar, certamente não tendo a imagem, mas vamos fazer por isso. E claro está, na edição impressa, todos os outros detalhes e curiosidades que ainda temos muito por revelar, e até porque com esta experiência de acompanhar a equipa, ver a dinâmica também no próprio hotel e a preparação para o jogo em si, não esqueçam que estamos a responder à pergunta como é que estas equipas se preparam para jogos fora do continente. Acho que há aqui muito conteúdo e estão todos convidados para acompanhar, tanto na plataforma digital como no papel. Muito obrigado e o resto da noite sábado.